Divulgamos hoje a primeira parcial do trabalho conjunto realizado entre a CGU e o MPC. Foram analisadas 37 folhas de pagamento de municípios no estado de Alagoas e foram detectados mais de 10 mil servidores recebendo indevidamente o auxílio emergencial. Só no mês de abril, em relação a esses 37 municípios, o dano ao erário federal foi superior a 6 milhões de reais. No entanto, em relação aos servidores, precisamos fazer algumas distinções. Existem servidores que, por estarem cadastrados no Cadastro Único da União e no Bolsa Família, automaticamente recebem o auxílio emergencial. Foi uma decisão política do governo federal para evitar a aglomeração de pessoas nos órgãos públicos. Então, esses servidores desse grupo, eles bastam recolher o auxílio emergencial recebido indevidamente. Por que indevidamente? Porque o servidor público não pode receber, está na lei. A lei elege quem pode receber o auxílio emergencial. São as pessoas desempregadas, os microempresários que deixaram de trabalhar na pandemia e vedem expressamente para o servidor público. Então, essas pessoas bastam devolver. No entanto, tem outro grupo de pessoas que inseriram dados falsos, dados inverídicos nos sistemas de informática do governo federal. Essas pessoas cometeram um crime. Elas podem ter cometido falsidade ideológica ou estelionato. Então, essas pessoas, além de devolver o benefício que foi pago indevidamente, elas poderão responder no âmbito criminal através dos órgãos de perseguição penal, que, no caso, em questão, por envolver verba federal, é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Essa pessoa também pode ser enquadrada em improbidade administrativa e também pode sofrer um procedimento administrativo disciplinar na própria Prefeitura. Isso porque as leis de regimento de servidor público, as leis do regime jurídico de servidor público, elas exigem condutas éticas do servidor. A partir do momento que um servidor insere dados falsos com o objetivo de receber verba indevida federal, ela comete um desvio ético passível de processo administrativo disciplinar. Então, essas pessoas têm uma situação muito diferente daquele primeiro grupo. No entanto, o objetivo do Ministério Público de Contas e da CGU, nesse primeiro momento, é fazer com que as pessoas devolvam. Portanto, os municípios serão oficiados e os prefeitos serão recomendados a chamar os servidores para emitir a guia e fazer a devolução ao erário federal. Posteriormente, as situações que configurarem crime serão enviadas aos órgãos competentes. Mas é preciso aqui fazer uma observação também importante em relação aos prefeitos municipais. Desde junho oficiamos os prefeitos e passado mais um mês da parceria, apenas 37 enviaram as folhas de pagamento. Então, senhor prefeito, se o senhor estiver assistindo, envia a folha de pagamento do seu município nos formatos exigidos pela CGU, para que possamos cruzar as informações dos 102 municípios o mais rápido possível. E também não é objetivo nosso fiscalização do prefeito. Em tese, o prefeito, o municipal, o gestor, não tem culpa nenhuma que o seu servidor está falsificando dados da Receita Federal, do Governo Federal. E também, por questões de isonomia, oficiamos ao Poder Legislativo do Estado, Poder Judiciário, os órgãos constitucionais, Ministério Público e Tribunal de Contas, além da Câmara de Maceió, para tentar ter um retrato mais fidedigno possível da realidade do Estado de Alagoas.